Música 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 Como fogo selvagem Música Alguns dizem que o mundo acabará em fogo Música 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 Suas cicatrizes servirão como aviso. Após milênios, eramos só um livro. O Vão da Vingança O inferno se inicia. Estou com uma cabeça de grande. Forjado, ator. Você não pode me deter, invocador. Eu o purifico. Vou acender um caminho. Eu sou o fogo que purifica o mundo.